Começou, mas a gente agora não vai usar mais armas, tá vendo isso daqui? Eu vou embora, eu não vou usar mais isso. Eu vou tacar um castelo mesmo. Aparece aí, que você não tá aparecendo em água. Apareceu. Hoje é 15 minutos. Peraí, 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 peraí. 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 Pende que eu acho que você jogou em cima de você, que você tava aí, aí você caiu. Vai, vai. Matei ela, galera. Matei ela. Agora é só pra dar o último golpe final. Seus mitos. Eu vou te falar. Não, calma lá, calma lá. Aí eu te atordoei. De novo. Aí você passa, Jota, você pega na minha mão, caiu, beleza? Ai, galera, eu vencei ela de novo, mano. Não! Agora eu tô aqui final. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Eu tô aqui. E ele morreu. Ah, lembrando, galera, a gente não tá batendo em si, não, tá? A gente só tá fingindo mesmo, tá? Beleza, creusa... Não, não, cara, você não me detém. Agora eu dei um voo pro final e você deitou de vez. Galera, pra finalzão aqui, ó. Aí eu vou embora. Não vai, não! Não, não, não! Aí você deitou mesmo. Você deitou mesmo. Agora eu vou te dar... Você deitou aqui, ó. Vou embora. Não, mas você tava atordoada ainda. Eu vou embora, galera. Ela me acha. Tch... Cadê a? Toda Galera, vamos terminar o vídeo por aqui E falou